Antigo Testamento, o anjo aparece a Maria, José entra em conflito, vai embora, o anjo manda ele voltar. E aí o Imperador Augusto manda fazer um censo, contar quantos cidadãos estavam debaixo do domínio do Império Romano. E aí diz o texto aqui em Lucas 2, verso 1, naquele tempo o Imperador Augusto mandou a ordem para todos os povos do Império. Todas as pessoas deviam se registrar a fim de ser feita uma contagem da população. E aí foi feito esse recenseamento. Por isso, José foi de Nazaré para a Galiléia, para a região da Judéia, a uma cidade chamada Belém, onde tinha nascido o rei Davi. José foi registrar-se lá porque era descendente de Davi. Levou consigo Maria com quem tinha casamento contratado, ela estava grávida. E aconteceu que quando se achava em Belém, chegou o tempo de a criança... Não tem coincidência, gente. A profecia falava que de tu Belém é frata. Deus usa o Imperador para fazer um censo. José mora em Nazaré, vai para Belém. E lá Maria dá a luz. Então Maria deu a luz ao seu primeiro filho, enrolou o Impano e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles numa pensão. Não havia lugar para Jesus poder nascer com dignidade. Ele nasceu num estábulo. A gente vê presépio bonitinho, vaquinha, colorido, tudo. Mas era uma catinha, devia ser um cheiro horroroso. Onde foi colocado Jesus era o local onde colocavam a comida, o feno para os animais comerem. E a Bíblia diz que não havia lugar para eles. E até hoje ainda não existe lugar para Jesus na vida de muitas pessoas. Você sabe quem foram as primeiras pessoas que souberam do nascimento de Jesus? Os pastores da cidade de Belém. Eles receberam, os anjos apareceram e falaram assim, nasceu o Salvador do mundo. Pastores por quê? Eram as pessoas mais humildes. Deus não escolheu os reis, sacerdotes. Não. Deus escolheu os mais humildes. Deus escolhe você para ter uma vida com Ele como você nunca teve. Aproveite esse Natal para que Ele seja diferente na sua vida. Que Ele te abençoe. Porque ele se torne o nosso Fight. É um pedido de comparação. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto